Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer E tem uma coisa que a gente está vivendo ultimamente Que a gente não tem muita percepção Do momento presente Você já observou que a gente está sempre distraído com alguma coisa? Ou nós estamos preocupados com o passado que a gente não tem mais? Ou nós estamos presos nas ansiedades de um futuro que nós nem sabemos se temos? O único tempo que da vida nós temos de verdade É o momento presente Você não tem outro momento Esta é a hora de amar É a hora de perdoar É a hora de viver bem o que a vida está te proporcionando E às vezes nós ficamos esperando a doença chegar Para a gente poder começar a viver Ah, só depois que eu me aposentar Mas aí pode ser que depois que você aposentar Você só viva a base de Dorflex E você já não tenha mais satisfação E nem disposição de subir o humor Então às vezes o nosso medo de morrer Está muito ligado A uma vida que nós estamos vivendo Sem pensar Às vezes trabalhando no lugar errado Ah, mas eu ganho tão bem ali Mas às vezes é melhor ganhar menos e ser mais feliz Sabe? Quando a gente passa a ganhar menos A gente simplifica a vida E a gente descobre que a gente vive perfeitamente Sim, às vezes reduzir custos É uma boa oportunidade De você descobrir que você estava gastando errado Eu sempre digo isso A gente tem que ter respeito pelo dinheiro que a gente ganha Custa muito ganhá-lo Muito cansaço para você ganhar o dinheiro que você ganha Você trabalha, você levanta cedo Desde que você se entende por gente Desde quando nós começamos a estudar Nós começamos a ganhar o nosso dinheiro Ainda que ele não tenha vindo naquela época Mas toda a qualificação profissional começou Quando você entrou no pré Quando você teve as primeiras lições Pode ser que você tenha sido remunerado Uns 30 ou 20 anos depois do que você começou Não, 30 não 20 e poucos anos depois Mas você viveu a experiência de saber O quanto custou ser quem você é E agora você vai ver de qualquer jeito Não vai contemplar as suas necessidades Não vai olhar para aquilo que lhe faz feliz Não vai ter a sensibilidade de perceber Que há atitudes, posturas Que não condizem com aquilo que você merece da vida Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos Fisicamente, psíquica e emocionalmente Física Doenças físicas, doenças emocionais Doenças espirituais que também estão ligadas A nossa lida com o tempo Doenças psíquicas Porque a nossa lida com o tempo Em algum lugar aí Nós estamos negligenciando Ou porque não temos tempo de cuidar de nós Ou porque estamos nos impondo Um trabalho para o qual não fomos feito Uma vida para a qual nós não fomos feitos Porque isso é importante demais A gente saber administrar Eu preciso fazer a atualização da minha identidade Eu preciso olhar para mim Para a minha essência Perceber tudo aquilo que me envolve Quais são as minhas escolhas O que eu tenho feito E muito honestamente Dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito Tem realmente alguma coisa a ver comigo Eu não posso gastar os meus dias O meu tempo Sendo, estando Num lugar que não tem nada a ver comigo Eu creio que todos os dias Nós vivemos interiormente Uma dinâmica de retorno Aliás, a vida Ela fica muito melhor Quando nós nos exercitamos Em fazer esse retorno interior Ando por aí Vou a muitos lugares Encontro muitas pessoas Mas o último encontro é comigo A última prosa é sempre comigo Falo com muita gente Mas quando deito a cabeça no travesseiro Eu não posso me ocupar com preocupações O que eu vou fazer amanhã? Não Eu preciso ficar em mim Eu preciso viver esse retorno a mim Porque é isso que vai dando qualidade Ao ser que posso ser Se eu não retorno a mim Eu vivo o perigo de não me observar De não perceber aquilo que Ao longo do meu dia Não corresponde Ao que Deus espera de mim Nem tão pouco aquilo que eu mereço Porque às vezes Nós ficamos pensando Naquilo que Deus espera de nós E compreendemos isso Como algo negativo Como um peso Como se alguém nos observasse Para nos julgar Não, não é assim Quando nós falamos De não viver aquilo que Deus espera de nós Nós estamos nos referindo Àquilo Que na nossa escolha Não corresponde àquilo que nós merecemos viver Gente, é muito triste A gente ter de passar uma vida inteira Trabalhando numa situação Ou num lugar Num ofício Que não tem nada a ver com a gente É por isso que você que está aí Com filhos No processo de escolha Do que farão na vida Deixe os filhos manifestarem O que eles gostam Lá se foi o tempo Em que a gente obrigava Filho a fazer aquela faculdade Porque essa era a profissão Do seu pai Essa é a profissão Da sua mãe E você tinha muito orgulho deles Tá bom Mantenha essa alegria Esse orgulho que você tem Dos seus pais Mas não imponha A seus filhos Que eles vivam Aquilo que você gostaria De ter vivido Porque essa é a sua lida com o tempo Esse tempo não vai voltar O tempo que você está Sendo infeliz Num determinado lugar Num relacionamento Numa situação Este tempo não volta Este tempo não volta Tome a decisão Que seja favorável a você E consequentemente Você favorece As pessoas que estão ao seu redor Porque gente feliz Não incomoda outras Pode observar As pessoas mais difíceis Aquelas pessoas Que estão sempre aborrecidas Sempre chateadas Com a própria vida Elas têm dificuldade De ver a alegria E a felicidade das outras São pessoas pesadas Difíceis Porque Elas não estão felizes Na lida com o tempo Então a lida com o tempo Então a lida com o tempo A sabedoria na lida com o tempo É fundamental Para que Nós tenhamos A satisfação De você perceber Que você está no lugar certo Fazendo a coisa certa Nada pode ser superior A essa alegria Minha gente Saber Que estamos fazendo A coisa certa Porque lá você vai Enfrentar dificuldades Mas você enfrenta Com alegria Se você escolheu A profissão Que você de fato gosta Nem é que vai te deixar Mais rico Que as vezes As pessoas Porque Querem uma profissão Que vai dar mais Resultado financeiro Para isso Abrem mão da felicidade Comece a pensar De forma positiva O que Deus quer Que você viva Sim As vezes Eu escolho Situações Palavras Pensamentos Sentimentos Que eu não mereço Porque não me alimentam Não me fazem bem Eu tenho tanta consciência De que eu sou um território Para viver purificado Mas essa purificação Ela passa Pelo crivo Da reflexão Não há uma forma De arrancar de mim O que me faz mal Senão pensando Num primeiro momento Sobre aquilo Que me faz mal Por isso que eu lhe digo Que não é justo Você ir dormir Pensando na vida Dos outros Com situações Que não lhe dizem respeito Ou com preocupações Que são situações Que ainda Dependem de muitas Outras coisas É justo você Ir dormir Com você Ainda que tenha Um marido do lado Uma esposa do lado A última conversa É com você Porque é a única forma Que você tem De falar com Deus As vezes nós pensamos Que falar com Deus É jogar uma palavra Para fora Não É jogar uma palavra Para dentro Porventura Essa palavra É expressa E quando nós dizemos O sopro Joga ela para fora De dentro de nós Você está falando Com o outro Para o outro Mas a nossa oração A profunda oração O encontro pessoal Com o Senhor É uma oração Que você joga Uma fala Que você joga Para dentro Pode observar Dificilmente Nós estamos inteiros No que nós estamos fazendo Dificilmente Nós estamos Inteiros No lugar Em que nós estamos Por exemplo Eu vim de uma palestra Pode ser que eu esteja aqui Falando com vocês Mas meu coração Já esteja lá Na minha casa Que é onde eu gostaria De estar agora E porque eu estou ansioso Para chegar lá em casa Eu acabo não fazendo O bem feito O que me é Pedido para ser feito Agora Então eu vou Programando a minha agenda De um jeito Em que eu nunca Estou aonde estou Nunca estou aonde O meu corpo Onde está o meu corpo E é estranho isso Né? Parece que a gente Não coloca A nossa totalidade Naquilo que a gente faz Eu não estou dizendo Para vocês Que neste momento Está acontecendo comigo Não Pelo contrário Estou com muita satisfação De estar aqui Mas eu não posso negar Que em muitos momentos Da minha vida Eu não estou Aonde está o meu corpo Eu não estou Onde está o meu corpo Porque minha cabeça Está longe E a gente sabe Que não pode separar O corpo da alma Né? Isso é apenas Uma forma de dizer Mas quando eu digo Que eu não estou aqui Ou quando eu estou ali Não estou lá É porque o meu pensamento Está em outra situação Essa semana mesmo Eu estava falando disso Nós estamos conversando Com uma pessoa E ela está mexendo No celular Às vezes a gente Está falando de coisas sérias De coisas importantes E o outro Por sua vez Ao invés de estar com a gente Escutando Olhando na gente Porque é importante A gente olhar no outro Enquanto ele fala Nós estamos longe ali Falando com uma outra pessoa Cuidando de uma outra situação Que não é aquela Que está ali diante de mim Isso é um desrespeito, né? E muitas vezes Nas nossas relações familiares Este hábito Vai ficando socializado E se você reclama A pessoa ainda diz Mas eu estou prestando atenção No que você está falando Não está Ela está me dando Um pouco de atenção Mas não a atenção Que eu gostaria de ter Para tratar daquele assunto É claro que se for Um assunto Trivial Mas se for Uma situação Que eu preciso Da atenção Da outra pessoa É uma falta de respeito Com quem fala E o poder da palavra É fantástico É uma parque Ara Lavra Vai arando Vai abrindo sulcos Abre espaços Abre espaços Dentro de nós E quando nós Jogamos uma palavra Oracional Para dentro de nós Ela vai abrindo Espaços Vielas Ruas Avenidas Que nos dão acesso É só o Deus Ao Deus Ao Deus que nos habita Ah padre Mas se Deus mora em mim Por que eu tenho Que ir à igreja Porque eu sou ritual E tudo aquilo Que eu caminho Por fora É uma maneira Que eu tenho De Simbolicamente Caminhar Para dentro de mim Então quando eu digo Uma palavra Em oração Em particular Eu estou jogando Essa palavra Para dentro de mim Para que essa Par Lavre Para que ela Are Para que ela Abre espaços Que me permitam Chegar ao Senhor Que está em mim Que é assim Que a gente vence É processo Minha gente Um dia de cada vez E eu sei que Às vezes Nós queremos Que as coisas Se resumam Da noite para o dia Não existe isso Tudo é processual Tudo passará O tempo todo Pelo cultivo Nas nossas esperas E quando a gente Sabe que nós Estamos no caminho certo Vale a pena viver Cada minuto Dessa espera Porque o tempo Esse que se estende Diante de nós Será sempre favorável A aqueles que querem chegar E o deserto Não é um lugar fácil De ser atravessado Não é prazeroso Passar pelo deserto Mas quando nós pensamos Que a terra prometida Nos espera Então a gente Se sente motivado A viver o dia a dia A gente precisa Ter os olhos No que a gente Quer alcançar E não é fora E não é fora de nós Não Porque as vezes Nós colocamos A gente Pensa muito rapidamente Quando a gente Fala em alcançar Alguma coisa A gente sempre fala De um resultado financeiro De uma casa Que a gente quer comprar De um apartamento De um emprego De uma faculdade Que a gente quer fazer Não é nenhum problema Essas realizações materiais Fazem parte da vida Mas a gente também Precisa Prestar atenção Naquilo que de nós Nós precisamos Alcançar No que queremos Alcançar Eu quero ser um homem Mais livre Então quando eu olho Para o futuro Eu vejo o Fábio Muito mais livre Do que é hoje Mais livre do que os outros Pensam Do que os outros acham Nós as vezes Somos muito aprisionados Porque nós temos medo Do que os outros Estão pensando de nós Do que os outros Estão achando de nós Não faz sentido Quais são as opiniões Que importam Aquelas que estão Comprometidas Com a nossa verdade As pessoas Que de fato Fazem parte O conselho Que nós estabelecemos Para nos aconselhar Para nos influenciar Aí sim Faz sentido Prestar atenção Mas todos nós De alguma forma Precisamos A algo a ser Alcançado longe Não aqui agora Não é um apartamento Não é uma casa Mas é um jeito de ser Que eu quero alcançar Então o que nós Precisamos alcançar Não está fora de nós É aqui dentro Preciso cortar Esse visgo Que me prende Preciso ser livre A gente se interpreta Tão pior do que a gente é Nós somos tão cruéis Na abordagem Que nós fazemos Sobre nós Somos também cruéis Com as abordagens Que nós fazemos Sobre os outros Aliás Como nós erramos Nessas visões Que temos uns dos outros A gente facilmente Se apressa Em julgar Em dizer Que o outro É assim Assado Não sabemos nada O que eu vejo Do outro É um fenômeno É fenomenologia É aquilo que se manifesta Diante de mim Mas aquilo Que o outro Se manifesta Aquilo que o outro Manifesta Diante de mim É tão pouco Do que ele é Às vezes Aquilo que eu estou Conseguindo ver É o contrário Do que ele é Porque às vezes Uma pessoa Está sendo agressiva Porque ela precisa Ser amada E eu acho Que ela é a pior Pessoa do mundo Porque ela é agressiva Mas no fundo No fundo É uma pessoa Que precisa ser amada Então o que eu vejo Não corresponde à verdade O que eu vejo É apenas um equívoco Um deslize dela E não saber Pedir o que ela precisa Se em quantas vezes Eu peço afeto Da pior forma Sendo agressivo Ciumento Possessivo Seria tão mais honesto Eu dizer Olha, eu estou tão necessitado De ajuda Eu estou tão necessitado Da sua presença hoje E o outro Interpretaria do jeito certo O que eu estou pedindo Para ele Mas às vezes Eu chego aos gritos Rejeitando Mandando embora Quando na verdade Eu quero que fique Que me ame Que esteja comigo A gente para de admirar Com uma facilidade Muito grande Porque o outro Frustra em nós O que nós gostaríamos Que eles fossem Que ele fosse Não é o outro Que está Me frustrando Sou eu Que estou Me sendo frustrado Por aquilo que dele Imaginei Eu gosto das pessoas Eu admiro as pessoas E pronto Não tenho o direito De enclausurá-las Naquilo que eu quero Que elas sejam Não é justo Na minha relação Com o outro Seja ele famoso Ou não O que eu espero É cultivo de dignidade Respeito pela dignidade Isso é fantástico Eu identifico em mim Olho em mim Sei que não tenho Mais dignidade Que ninguém Mas também sei Que ninguém tem Mais dignidade Do que eu Eu estou aqui Guardião da dignidade Que Deus me deu E quero estar Ao seu lado Para que você Também seja Guardião Guardião da dignidade Que Deus lhe deu Nem melhor Nem pior Que ninguém Apenas você Com as suas diferenças Com a sua idiosincrasia Com tudo aquilo Que é próprio Do seu jeito Próprio da sua personalidade Do seu temperamento Você é você E é esse ser Que Deus ama Mesmo que eu não ame Deus ama Mesmo que eu tenha Dificuldades Deus não tem Dificuldade Com as suas criaturas Você pode até Ter com ele Mas ele não tem Com você Eu acredito Minha gente Que a gente Fica mais feliz Se é que a gente Pode dizer assim Vocês sabem Que eu prefiro Mais O conceito De realização Do que o conceito De felicidade Às vezes o conceito De felicidade Quando ele nos ocorre Ele vem Muito vazio E a gente Acaba limitando A felicidade A alguns momentos Não, não estou Falando disso Estou falando De sentir-se Satisfeito Mesmo tendo Problemas e dificuldades Na vida Porque às vezes A forma como as pessoas Compreendem a felicidade Exclui as dificuldades Da vida E não é verdade isso Nenhuma pessoa Pode viver Fora das dificuldades Da vida E nem por isso Nós estamos impedidos De sermos felizes Quando a gente Fala em realização Humana Parece que nós Compreendemos As dificuldades Como partes Irrenunciáveis Na nossa vida Então eu me sinto Mais realizado À medida em que Eu tenho uma boa Relação com o tempo Porque Deus Nos fortalece Para viver O que a gente Precisa viver Deus nos sustenta Assim Quando nós Nos abrimos À sua proteção Porque em última instância Minha gente O viver bem Consiste em você Jugar bem O jogo da vida Articulando as situações As pessoas As oportunidades Tudo aquilo Que compõe A sua ambiência Existencial É o exercício De todo dia Voltar a si Quando nós Falamos De não viver Aquilo que Deus Espera de nós Nós estamos Nos referindo Aquilo Que na nossa escolha Não corresponde Aquilo que nós Merecemos viver Comece a pensar De forma positiva O que Deus Quer que você Viva Vai correr Contra o tempo Perdido Os muitos E muitos Anos Ali na margem Sem desfrutar Do melhor De si Oh minha gente Quem sabe Hoje Deus Queira fazer Com a gente A mesma coisa O mesmo processo Sim porque Em instâncias Diferentes Em proporções Diferentes Todos nós Temos um pouco Do Bartimeu E estamos Ficando todos Doentes Por causa Do excesso Por causa Das imensas Necessidades Que nós Criamos Que embora Sejam cruéis E absolutamente Desfavoráveis A nós Nós Continuamos Mantendo Dentro da nossa Vida E aí minha gente Nós começamos A criar Uma indisposição Interior Que pode até Chegar a virar Uma doença E consequentemente Vai gerando Um mal estar Emocional Que mais cedo Ou mais tarde Estoura Das mais diversas Formas Um desequilíbrio Psiquiátrico Ou até mesmo Problemas físicos Porque As nossas Insatisfações Emocionais Elas Desaguam No corpo É no corpo Que tudo isso Está acontecendo Então eu tenho Uma situação Ruim Ocupando A minha mente A minha mente Porque está Sobre o poder De um pensamento Ruim Opressivo Ela acaba Criando disfunções Para o resto Do corpo Todo o nosso Organismo Todo o nosso Funcionamento Está intimamente Ligado ao cérebro Que é onde tudo Acontece É onde acontecem As nossas emoções Eu já falei isso aqui Várias vezes Quando nós queremos Falar de afeto Nós usamos A metáfora Do coração Ah meu coração Está muito machucado Meu coração Está ferido Na verdade Isso é apenas Um simbolismo A gente Fica ferido É no cérebro É o pensamento É aqui Onde tudo É arquitetado É onde eu sei Que eu sou eu Que você é você É no nosso cérebro Que nós temos As informações Afetivas E tudo isso Manda recado Para o resto do corpo É igual a depressão Minha gente A depressão Se você vai observar O processo De cada um E claro Isso é muito particular Você vai ver Que aquela pessoa Pode ter tido Um gatilho Que desenvolveu A doença Que desencadeou A doença Às vezes nós temos Um processo Que foi iniciado Pela perda De um familiar A perda Foi tão dolorosa Foi tão difícil Que após Ter vivido Aquele luto Eu desenvolvi A depressão Perda de emprego A vida Vai oferecendo O tempo Todos os gatilhos Então eu Há muitas coisas Que eu não tenho Como evitar Não está No meu controle Então eu não tenho Como evitar Que uma pessoa Morra Eu não tenho Como evitar Viver uma decepção Eu não tenho Como evitar Uma traição Não tenho Como evitar A partida De uma pessoa Que eu amo Agora Eu Tenho Na administração Da minha vida A oportunidade De escolher Muitas outras coisas Então nem tudo Eu posso escolher Mas há algumas Coisas que estão Sim Sobre o meu controle E é aquilo Que eu vou Estabelecer Como uma rotina Porque eu vivo Isso Eu acredito Que estou em processo De cura Diariamente Uma cura Que se desdobrará Até o fim Da minha vida Porque se eu não cuidar Eu volto a adoecer Que o Deus Todo-Poderoso Derrame sobre nós A sua bênção E nos ensine Que nos revele Diariamente As regras da vida Para que recrutando Tudo aquilo Que Ele nos deu Nós possamos Aprender A viver A saborear O instante A desfrutar De tudo aquilo Que está Ao nosso redor Chamado por nós Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E Espírito Santo